Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo, Iago Games? Mais uma vez na área, novo episódio da nossa série Farm Simulator 23. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, saindo vídeos novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10. E bons sobreviventes, continuando com a nossa série aqui, no vídeo de hoje vamos, se tudo der certo, finalizar a colheita aqui da nossa canola, porque a nossa produção lá já está a todo vapor. Estão com todos os nossos estoques, já estão cheios tanto de azeitona, tanto de canola. Então tudo que a gente colher aqui agora a gente vai ter que ser obrigado a vender, porque não cabe mais nada lá no nosso estoque de canola, galera. E olha só que legal, agora que eu estou vendo que ela solta também pelas laterais, palha. Olha só, muito top mesmo. Então bora lá sobreviventes. Opa, tem material parado aqui, não pode parado. Ó, aqui tem a azeitona aqui, hein, ó. Caraca, isso aqui vai dar para produzir bastante coisa, hein. Ó, vamos ali vender aquele restinho de azeitona que está aqui. Quando que está a azeitona, galera? Só para mim ter uma noção. Cadê, cadê aqui? Azeitona? Ó, está num preço bom, hein. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. E agora aqui? Como é que faz agora para eu me vender? Deixa eu mudar aqui. Acho que eu tenho que mudar aqui, né, ó. Acho que eu tenho que mudar aqui, ó. Azeitona, mudar a saída, vendendo. Mas nem assim está vendendo, hein. Enfim, eu acho que aqui, ó. Armazenando. É, vou ter que deixar armazenando e vamos ter que ir lá no mercado vender. Porque aqui está lotado, tá, galera? Aqui não aceita vender mais nada. De todo jeito, vamos lá no mercado que eu já faço a venda lá. E já fica tudo sussa. O mercado... Peraí que agora eu estou bugado. O mercado é ali, ó. O mercado é do outro lado dali. Que geralmente eu venho ao contrário, né. Então acaba que fica meio que no automático. Bora lá então para a gente vender esse restinho de azeitona que a gente tem. Ó, a nossa colheitadeira, ela já está lá do outro lado. Está finalizando aquela partezinha já. Eu acho que de lá a gente ainda vai ter mais uma roça, né. Uma... Não, na verdade a gente vai ter duas, né. Vamos ter duas. Vamos vender esse restantezinho que tem aqui. Vai dar bem pouquinho. Ó, só 10 mil, mas já está bom. Já paga o combustível que a gente utilizou. Bora voltar com ele lá. Volta para lá, meu querido. Enquanto ele está voltando... Vamos dar uma olhadinha nos nossos animais. Tem um... Caraca, a gente agora está cheio de tarefa aqui na fazenda, hein. Ó, está aqui, beleza. Ela não conseguiu terminar de plantar essa beirada aqui, ó. Beleza, depois eu faço essa beirada. Depois eu venho fazendo, porque eu vou ter que vir com coisa também. Não vai adiantar nada. É, pegou só metade aqui, ó. Mas depois eu conserto. Beleza. Pode ir aí, meu querido. Ó, agora aproveitando que você vai terminar, vamos voltar lá e arrumar aquele pedacinho que você não fez, né, meu querido. Que é do lado de lá, ó. E eu acho que é do lado da... Das azeitonas. Essa aqui é o campo novo que a gente comprou. Deixa eu ver. É tanto campo, galera, que eu já estou até perdido. É o campo 11, ó. É o que a gente comprou mesmo, ó. Campo 11. É tanto campo que a gente tem, que eu estou ficando até perdido já. Então, vou mais para cima aqui, ó. Depois eu pego essa tirinha que vai ficar aqui. Depois eu vou fazer... Mas se eu tivesse feito ao contrário também, teria ficado bom, né? Mas enfim. Já iniciei aqui. Vamos continuar aqui. Matar esse pedacinho aqui. Só para não atrapalhar. Ó. Esse pedacinho aqui. Depois eu venho cá e planto novamente, ó. Beleza. Vamos dar uma olhadinha ali agora. Nos campos de cá. Se vão precisar, ó. Eu acho que ainda não, né? Acho que agora é tudo lá ao redor da nossa fazenda que vai precisar, né? Ó, aqui está os nossos cavalos. Ó, tem aqui esse campo. Caraca, ainda tem muita coisa para colher, hein, ó. Temos esse campo aqui para fazer a colheita, tá, ó. Esse campo. Que ainda a gente não colheu ele. Tem o campo das azeitonas que a gente não colheu também. Caraca, estamos ficando sem... Sem tempo aqui, hein, galera. Caraca. Ó, vamos mandar ele lá para a fazenda agora. Que lá na fazenda eu acho que está cheio de coisa para a gente... Para a gente fazer. Ah, cadê aqui? Vamos jogar aqui. Aí. Beleza. Caraca, já encheu também. Caraca, galera. Estamos cheios de serviço, hein. Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui. Deixa eu só encostar essa carreta aqui. Beleza. Deixa ela aqui por enquanto. Vamos pegar a bazuca. Vamos levar ela lá em cima. Cadê? Ela está no campo de cima ali, né, ó. Vamos levar ela lá. A canola, ela dá a impressão que já está arado, né. Olha aí, que estranho. Dá a impressão que já está arado. Chegando aqui para a gente descarregar ela. Aonde ela colhe, dá essa impressão mesmo, né, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Você tem que chegar bem de perto para você ver mesmo que precisa fazer uma... Ah, ah, ah... Aradura, não. Como é que chama? Passar... Caraca, galera. Eu esqueci o nome. Cadê o negócio? Passar o cultivador. Aqui é o quê? Essa área aqui. Essa área aqui é a área do... Ah, das ovelhas, galera, ó. A gente pode comprar a área das ovelhas também. Temos ovelhas, temos vacas que a gente não comprou. Eu acho que são os únicos dois cultivos que faltam aqui, não são? Eu acho que são os únicos dois. Vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou mandar essa bazuca lá para aquelas duas roças, tá? Na verdade, eu vou mandar ela... Ah... Já vou mandar ela direto para essa daqui, ó, para a 13. Por quê? A daquela perto das azeitonas, ela é muito pequena, tá? Então lá a coletadeira não vai encher. Então lá vai ser tranquilo. Caraca, você está aqui ainda tentando virar, velho. Meu Deus, olha o tempo perdido aqui. É muito complicado esses meus ajudantes. Se eu não venho, não, ele fica aqui até amanhã tentando chegar lá, né? Garrado aqui. Nossos cavalinhos estão. Acho que falta só ovelhas e gado, galera. Os animais, tá? De restante eu acho que a gente já tem tudo. Acho que não está faltando mais nenhum, né? Porcos a gente já tem, galinhas, cavalos. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco aqui para ver se realmente são só as vacas, né? E as ovelhas que faltam. Ó, aqui eu não lembro se já está plantado, como é que está. A situação, se está arado, se não está. Vamos ter que recorrer ao nosso mapinha aqui, tá? É, ó. Então não está nenhum ainda, né? Beleza. Todos ao redor da fazenda, então, estão precisando arar. Beleza. Bora lá então, galera. Que susto. Eu achei que era a coletadeira aqui. Eu falei, mas o que a coletadeira está fazendo aqui? Aqui está plantado? Peraí que aqui está plantado, galera. Não, aqui já está. Aqui está pronto. Aquela dali está pronta. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, está, ó. Preparado. Já está preparada. Um, dois, três e dez. A dez lá em cima. Ficou umas partezinhas sem fazer. Vamos fazer essas partezinhas ali. Para eu não deixar nada para trás, ó. Aqui, ó. Vamos dar uma rézinha aqui. Ficou um pedacinho aqui. Acho que aqui não está plantado não, né? Não, não está plantado não. Ó. Terminou aqui. Bora mandar a coletadeira então lá para o outro lado. Para a gente ir colhendo. Falta então agora dois campos, né? Restam dois campos para a gente colher. Eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que tirar a boca e levar ela engatada. Porque eu vou passar nas montanhas ali. E as montanhas... Vai agarrar nela. Só que eu fui tirar ela também no local bem ruim, né? Meu Deus. Agora eu quero ver para me engatar isso aqui. Caraca. Eu vou passar nas montanhas aqui, ó. As montanhas não ia dar tamanho para mim passar com elas, ó. Caraca. Agora a gente está tendo tempo nem de olhar nossos animais direito, galera. Vamos atravessar aqui. É mais rápido se eu dar a volta lá do outro lado, né? E anda até bem essa coletadeira, ó. 40 por hora, hein? 40 por hora. A gente comprou ela nos últimos episódios aí, galera. Já está com quase 60% de combustível. Basicamente 40% aí já foi utilizado, hein? Caraca. Trabalhando bastante a coletadeira, hein? Ó, chegando aqui. Está aqui nosso cultivo de azeitona. Vamos virando aqui. E aqui é o nosso campo que a gente vai iniciar a colheita, ó. As azeitonas já acabaram de pulverizar. Vamos pegar a boca aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela atravessado, galera. Por quê? Reto. A coletadeira é muito grande. Ela vai ficar pegando nas roças de azeitona, tá? Então, vou fazer ela atravessado assim. Esse aqui já terminou. Já vou virar ele e deixar embicado aqui. A gente dá duas pulverizadas nas azeitonas, né? Então, já deixaram ele aqui pronto. Beleza? Aqui, ok. Aqui, ok. 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 Esse aqui podemos deixar aqui por enquanto. Esse aqui já terminou, mas a gente tem que fazer a beiradinha lá, ó. A plantadeira também, ela tá penando aqui, galera. Eu acho que a gente vai ter que comprar outra plantadeira, hein? Porque olha o tanto de coisa que a gente tem que ir pra plantar aqui ainda. Aqui já tá plantado. Acho que é aqui, ó. Daqui pra cima, ó. Ela não pegou. Beleza. Vamos plantando. Toda essa parte aqui, ó. Show de bola. Plantado com sucesso. Agora, vamos mandar ela lá pra fazenda, galera. Que lá na fazenda tem serviço, hein? Lá na fazenda tem serviço. Ó, vamos mandar ela aqui, ó. Para o 2. Que lá agora a gente não plantou nada lá ainda, pra vocês terem noção. Ó, caminhão. Vamos lá, finalizar. Até agora eu não finalizei esse pedaço, sim, galera. Caraca. Finalizar esse pedacinho aqui. Beleza. Esse pedacinho finalizado. Agora, galera, pra vocês terem noção do tanto de coisas que a gente precisa plantar ainda. Que uma roça só até agora que foi plantada, que é justamente a maior, tá? Ela que poupou o maior tempo da nossa plantadeira aqui. Por isso que eu quero comprar uma outra plantadeira, tá? Pra ser bem mais rápido, tá? Porque a colheita agora tá bem rápida com aquela jondir, tá? O negócio tá voando, né? Então, agora as coisas começaram a complicar, ó. Deixa ela ir colhendo. Beleza. Tranquilo, 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 tranquilo. Ó, já chegou aqui. Bora já colocar ela plantando ali? Vamos soltar ela aqui nessa primeira. A gente já vai na sequência daqui, vamos pra ali. E essa daqui é a sequência mesmo que a gente já tá acostumado. Plantando soja agora, hein? Daqui agora a gente contrata o trabalhador e ele mesmo vai indo. Aqui temos esse pedacinho, esse pedacinho não, né? Essa roça inteira pra fazer, né? Beleza, contrata o ajudante. Isso aí, ó. Agora todo mundo nos seus devidos lugares, acompanhando. Com a leitadeira quase já metade carregada, tá? No próximo episódio vamos finalizar a nossa plantio de soja, tá, galera? Ó, vamos pra vocês pegarem aqui, ó. O campo que tá em... cadê? Em azul são os campos que já estão plantados, tá? Ou melhor, os campos que estão verdes já estão plantados. Ou seja, o 17 e o 11, tá, ó. Restam agora o campo 13 pra gente colher. 15 a gente tá colhendo. Resta o campo 10, 2, 3, 1, 4, 5, 6 pra gente plantar. Além do 15 que a gente tá colhendo e do 13, galera. Então temos muita coisa ainda pra plantar aqui na nossa série, tá? Então, com certeza eu vou ter que comprar uma nova plantadeira, tá? Só que o preço da plantadeira, ela é um pouquinho alta, mas do caminhão... Caminhão não, do trator pra carregar. Ela é 206.500, tá? O trator, ele custa... cadê o trator? Tratores grandes, ó. Ele custa 355, ou seja, uns 600 mil a gente vai ter que gastar aqui com o trator e com plantadeira, tá? Já tem uns 200, tá? Basicamente já quase conseguimos... Acho que já conseguimos, né, ó. Não, é... É, conseguimos comprar a plantadeira. Às vezes eu posso pegar até esse trator que tá parado, iniciar o plantio, eu não sei. Vamos ver no próximo episódio aí o que fica mais fácil pra gente fazer. O episódio de hoje, então, vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva-se no canal se não for inscrito, para não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e fui!